O objetivo da educação infantil aqui no município? Então, a educação hoje, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que foi aprovada em 1996, a educação infantil é considerada como a primeira etapa da educação básica. Então, até 1996, a educação infantil estava vinculada à ação social, à saúde. Hoje, ela tem um status, a criança como sujeito de direito, a criança como cargo-chefe. O direito não é mais só da mãe trabalhadora, mas dessa criança a ingressar nesses espaços. Então, o objetivo nosso, nós adultos que estamos com essas crianças, é de cuidar e educar. Porque ao mesmo tempo que estamos cuidando das crianças, nós estamos educando. Não há o cuidar e o educar separado. Com a finalidade de desenvolver essa criança de maneira integral. Sobre os seus aspectos psicológicos, afetivos, cognitivos, emocionais. A Secretaria Municipal de Educação é conhecedora desses indicadores de qualidade da educação infantil? Sim, tanto que o documento, você está falando do documento dos indicadores de qualidade da educação infantil, risco. Hoje mesmo eu estou marcando uma reunião com as diretores das creches e das escolas, porque esse documento, eu na verdade, orientei a aplicação desse documento no Estado do Espírito Santo. Eu coordeno o Fórum Estadual de Educação Infantil e uma vez por mês nós temos reuniões na universidade. E esse documento foi analisado, foi discutido e passei toda a orientação para todos os representantes de todas as Secretarias Municipais de Educação nesse Estado. Aqui em Santa Maria de Jeitibá, eu então retornando ao meu trabalho aqui, nós então estamos numa fase de tabulação dos dados. Foram feitas as reuniões com as famílias, com os profissionais da educação infantil, com as professoras. E então, esse documento tem algumas dimensões muito importantes que foram ser avaliadas, foram aplicadas. E nós estamos fazendo agora o documento final, a partir desses indicadores, então, é que vai dar, na verdade é um diagnóstico, é uma avaliação das creches da pré-escolas em todo o Brasil. Então, no nosso município ele foi aplicado, então nós estamos na fase agora de elaboração dos relatórios para encaminhamento do trabalho e continuidade do nosso trabalho no que vem. Então, muito importante esse documento. E se tem algum município que ainda não fez, deveria, de fato, aplicar, porque ele dá um diagnóstico da situação real das creches de pré-escolas, principalmente no que se refere à prática pedagógica, ao planejamento, à proposta de trabalho que se repetiva com as crianças pequenas. E como que deve ser, na sua visão, uma escola de educação infantil com qualidade? Como que ela deve ser? Então, numa escola de educação infantil de qualidade, eu defendo, primeiro, tempo integral para as crianças. A creche, nós já temos de 0 a 3, dependo, até 0 a 6 anos, tempo integral, com profissionais habilitados. Principalmente, não basta ter o curso superior para estar na educação infantil. Veja que eu tinha o curso superior em pedagogia, mas na época que eu fiz a pedagogia, não se discutia nada sobre educação infantil. Daí, eu senti a necessidade de buscar uma formação no mestrado e, hoje, no doutorado. Tem aqueles profissionais que pensam que a criança pequena não necessita de profissionais habilitados. Eu defendo exatamente o contrário. Profissionais habilitados têm que estar com todas as crianças, em qualquer idade. E, principalmente, com as menores. Porque, para mim, é onde nós, a maioria dos profissionais, hoje, que estão no campo, a formação mais deficitária, precária, ainda é desse profissional. Por quê? Para atuar com crédito para escola. Porque, até bem pouco tempo, os cursos formadores dos profissionais para atuarem na educação infantil, não tratavam desta área. Só após a LDB, que o curso, mesmo o curso de pedagogia, se preocupava com as crianças que estavam no ensino fundamental. Porque, antes da LDB, também a creche da pré-escola, estava vinculada à saúde e às creches, principalmente, e a ação social. Então, hoje, o profissional habilitado com formação para atuar na creche, tem que ser um investimento ainda maior. Então, não basta ter o curso superior. Tem que ter o curso superior com a formação específica para atender essa criança pequena. E aí, não basta também, né? Estou falando do tempo integral, estou falando da formação dos professores para atuar com essa criança pequena. Também de espaços físicos adequados. Não basta abrir creche, pré-escola, sem a preocupação com toda a estrutura. Porque a estrutura que nós temos hoje para o ensino fundamental, não é a mesma para a educação. E não pode ser a mesma para a educação infantil, porque as crianças são bem menores. Então, nós temos que nos preocupar com o espaço físico. Nós temos que nos preocupar também com a formação continuada dos professores. Com os materiais adequados para atender essa criança pequena. Com uma parceria também com o pessoal da saúde, com o pessoal da ação social. Para olhar essa criança em todos os seus aspectos. Então, para mim, a qualidade, ela vem por aí. Mas aí, nesse aspecto, qual para a municipalidade, qual o significado da expressão criança de direito? Essa expressão, um ser de direito. A criança, quando eu falo que a criança é um sujeito de direitos, eu já coloco dentro da legalidade mínima. Desde a Constituição Federal de 1988, depois reafirmado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E agora, pela LDB, que a criança tem direito a creche para a escola. Não vou falar só do município, eu falo em termos de Brasil. Essa criança ainda está fora desse tipo de atendimento. Não tem acesso, principalmente, às crianças de 0 a 3 anos. Então, a Constituição Federal já dizia, já estava assegurado o direito das crianças, de toda e qualquer. Não das crianças pobres, não só das crianças de mães trabalhadoras. Toda e qualquer criança. Estatuto da Criança e do Adolescente, vocês verificarem, vai estar lá no seu artigo. Direito de toda e qualquer criança. E depois a LDB me traz essa criança para, e a educação infantil como primeira etapa da educação básica. E agora, com a emenda constitucional número 59, aprovada em 2009, também torna-se obrigatório esse tipo de atendimento das crianças. A obrigatoriedade hoje da educação não é mais de 7 a 14 anos. É de 4 aos 17 anos. No entanto, se eu pegar os dados aqui de Santa Maria de Itibau, 4 aos 5 anos e 11 meses, porque 6 anos as crianças aqui já estão no ensino fundamental de 9 anos, praticamente 80% das nossas crianças estão na sala de pré-escola. Mas se eu pegar a criança de 0 a 3 anos de idade, hoje nós só temos duas creches, que atende no máximo 90 crianças. Uma aqui no centro, que atende um total de 45 crianças, e outra lá na Vila de Getivac também. Então, vejam que essa criança ainda não tem esse direito garantido. Então, o acesso à educação infantil tem que ser uma luta nossa, de vocês que estão estudando educação física, dos cursos formadores, enfim, de todos nós para que seja ampliado. No último encontro que nós tivemos na educação aqui, o prefeito anunciou a construção de mais três creches, creches, o que me deixou muito feliz. Uma ali em Garrafão, que já tem as condições de atendimento para o próximo ano, uma que já tem a parceria com o governo federal, que vai ser em Caramuru, e uma outra que vai ser em São Luís. Ótimo, muito bom, mas precisamos avançar mais. Não pode estacionar, né? Não, não. Isso é uma luta, isso é uma bandeira de luta de Santa Maria de Getivac. Há atendimento a crianças de 0 a 3 anos, para toda e qualquer criança. Para que não ficamos com esse tipo de critério, que não existe em lei nenhuma, mas que todos os municípios fazem. O critério, você trabalha, as condições financeiras da família. Não é para criança pobre a creche, é para todas as crianças. O critério hoje da mãe trabalhadora é exatamente porque as políticas públicas ainda não atenderam a demanda. Então, por isso, não dá para todo mundo. Então, cria-se, os municípios, não é só Santa Maria, no Brasil todo, estão criando alguns critérios. Mas, se qualquer mãe que quiser colocar uma criança de 0 a 6 anos na escola, ela tem esse direito. Daí, sujeito de direito é isso. Ela tem esse direito de lutar por essa criança e a promotoria pública tem que, teria que estar agindo nesse sentido, para que todas as crianças fossem atendidas. Voltando um pouco nos indicadores de qualidade, você já respondeu que já foi aplicado aqui no município, vocês já utilizaram ele. E você poderia falar um pouquinho, quem é que participou, assim, da comunidade, pedagogos, diretores, professores? Os indicadores, esse documento, na verdade, o objetivo dele é de se fazer uma autoavaliação de cada instituição. É a instituição se olhar como nós estamos. E aí, tem várias dimensões que dão essas condições para você se olhar. Em termos de materiais, em termos de recursos humanos, em termos de construção, de planejamento, da proposta pedagógica, enfim. Este documento, ele foi elaborado de maneira democrática. Eu, inclusive, quando estava em São Paulo, eu participei da elaboração do documento e também a aplicação dele foi de maneira democrática. Então, todos os municípios, aí eu posso falar pelo Estado dos Meios do São Paulo. Houve cada escola aqui, no caso da educação infantil, houve uma reunião interna com pais? Isso, posso falar, inclusive, no Estado dos Meios do São Paulo, que eu coordenei esse trabalho no Estado todo. Então, quem participou? Todos os professores, pedagogos, serventes, merendeiras e as famílias das crianças e comunidades também convidadas. Então, foi assim, amplamente discutido. E o mais interessante é que a metodologia na aplicação desse documento fez com que as famílias respondessem, fossem ouvidas as vozes das famílias. Então, não foi aquela coisa assim, pela metodologia, não tinha assim, ele responde e os outros não. Então, o que está colocado no documento e depois que tiver o resultado dele, seria até bom vocês terem conhecimento e fazerem essa discussão na universidade. Por quê? Porque ali vai estar, de fato, um retrato fiel da situação de cada instituição do nosso município. E aí vai dar para trabalhar muito bem no replanejamento das nossas ações. Qual a proposta da educação, da pedagógica e da educação física na municipalidade, nesse caso, para a educação que não existia? Olha, eu aí estou voltando para o município agora, como te falei, fiquei três anos e meio afastada. Eu não sei, assim, se o município tem uma proposta de contratação de professores de educação física na educação infantil. Vou dizer a minha proposta e o que eu defendo. Eu, para mim, nós precisamos ter esse profissional desde a creche. Por quê? Porque o corpo da criança é a sua primeira expressão. Eu digo que até o primeiro brinquedo da criança é o corpo. Então, a linguagem corporal, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser enfatizada. E eu penso que o profissional da educação física tem uma formação muito mais aprimorada do que nós que somos da pedagogia. Então, a parceria com o profissional da educação física na educação infantil, ela é urgente e ela é necessária. Como a Secretaria Municipal da Educação trabalha a formação dos professores da educação infantil na rede municipal? Olha, isso são poucos os municípios que têm um projeto de formação como nós temos em Santa Maria de Parra. A formação continuada aqui em Santa Maria de Parra é algo que vem de longas datas e permanece, mesmo com as mudanças de secretárias, mesmo com as mudanças de prefeito. Então, não é um projeto para o mandato. Olha que eu estou aqui no município já há 20 anos. Há 20 anos que nós temos o projeto de formação continuada. Hoje, atualmente, na educação infantil, nós temos o PROFE, Programa de Formação Continuada para a Educação Infantil. E nós nos reunimos com os professores quinzenalmente para dar essa formação que nós achamos, junto com os professores, necessária para um trabalho de qualidade com as crianças de creche e pré-escola. Sim, aí isso inclui a educação física? Então, a educação física, ela inclui dentro da linguagem corporal, dentro da linguagem do movimento. E hoje, por exemplo, nós temos na rede, como professor de educação infantil, professores também com a formação de educação, em educação física, trabalhando com a criança em creche e pré-escola. Não especificamente com a linguagem do corpo e a linguagem do movimento. Então, trabalhamos a linguagem corporal, a linguagem do movimento, mas eu penso que na equipe, tanto central aqui, nós deveríamos ter profissionais habilitados em educação física para colaborar com essas linguagens que eu sinto e ainda mesmo, eu já fiz pedagogia, já fiz mestrado, é uma deficiência na nossa formação em todos os níveis. E eu penso que vocês da educação física teriam uma urgência de estar conosco com essa criança pequena. Já deveria até abrir vagas e concursos para profissionais de educação física, em creches e pré-escolas. Sou uma defensora número um. Não só no sentido de trabalhar a recriação, como eu falo, o corpo da criança. Precisa, e vocês que são da área, sabem da importância que tem de trabalhar o corpo da criança, desde a creche, desde os bebês. E uma contribuição muito grande do Tareu, para mim, uma deficiência na nossa formação. Aqui no município, você percebe que existe a interação entre a escola de educação infantil, a família e a comunidade em si? Se ocorre essa interação, como que ela ocorre? Se tem uma modalidade da educação aqui no município em que a família mais participa é a educação infantil. Por quê? Porque há ainda, não sei se eu posso dizer, um ranço na própria família, que quanto menores as crianças, mais ela fica de olho, mais ela participa. Se você fizer um levantamento, e eu posso dizer que eu estou na educação infantil, estou lá no Graçará, no ensino fundamental, no ensino médio. Quando você convida as famílias na educação infantil, elas vêm em peso. Quando vem primeira quarta, elas vêm mais. Quinto, oitava, vocês sabem que você é pai e está lá no Graçará com a gente. Quinto, oitava, diminui. Ensino médio, praticamente as famílias não participam da educação dos filhos. Porque acham que já são maiores, e acham que podem se virar sozinhas. Então, é uma luta essa interação nos níveis maiores. Agora, com a criança pequena, é muito bacana esse trabalho que nós fazemos. Não só de acompanhamento do trabalho pedagógico, que elas vão, elas participam. Também há um caderno de recados que a educação infantil manda, para haver uma comunicação maior. E outros eventos que a educação infantil tem feito. O Dia da Família da Escola, por exemplo, é um dos eventos que todas as instituições de educação infantil promovem aqui no município. E outros, dentro da família, na feira, na educação infantil. E também na própria instituição, elas vão. Vão levar a criança, vão levar a criança e na porta mesmo já há uma comunicação. Entram na sala, conversam, tem um caderninho delicado. Então, é muito legal essa interação. Também não dá para pensar em educação infantil com a família afastada. Porque, para mim, os protagonistas da educação infantil são os docentes, as crianças e as famílias. Não tem um mais importante do que o outro. São os três. No mesmo grau de importância. E como são as instituições da educação infantil aqui no município? Tem como você descrever as estruturas físicas, os espaços? Olha, eu hoje trabalho na Faculdade de São Geral, como vocês conhecem, em Campo Grande. Sou professora do curso de Pedagogia e trabalho com a disciplina de Educação Infantil lá. Todo ano, eu trago as minhas alunas para conhecer os espaços físicos da educação infantil no nosso município. São bons e o trabalho que as professoras realizam também é um trabalho de porta. Eu penso que nós estamos no caminho desse curso de formação continuada. E os foros de educação infantil que também são realizados no município têm dado resposta no interior das creches e pré-escolas. Tem materiais muito bons, os professores também fazem um trabalho muito interessante. Então, desde a estrutura física até o trabalho que é desenvolvido nas creches e pré-escolas são trabalhos que hoje eu vejo que podem ser referência para muitas instituições. Tanto eu vejo assim que eu trago as minhas alunas. Semana que vem, agora mês de novembro, nós estamos organizando uma excursão. Já estamos com dois ônibus de alunos da pedagogia minha que vêm conhecer as creches e pré-escolas aqui. Porque eu sei que eu posso mostrar por conta do trabalho que nós realizamos aqui. É um trabalho realmente muito bom. Tem um grupo muito bom de educação infantil. E a estrutura vem acompanhando isso. Mas, Aline, você já nos deu até uma luz aqui agora. Mas, há algo mais que você gostaria de nos dizer sobre a educação infantil? Quero dizer assim, que vocês que estão fazendo esta formação, eu penso que vocês poderiam fazer a discussão já no curso de formação da importância dessa formação no curso de educação física. Não sei se tem na matriz curricular de educação física, disciplinas específicas que tratam do atendimento das crianças de 0 a 6 anos. Porque, quando você tem na formação essa criança, eu penso que são mais profissionais que vão estar na base lutando por um atendimento de qualidade. Porque, até bem pouco tempo, nós éramos consideradas as babarras, as crecheiras, as tomadoras de conta. Então, essa questão do profissional habilitado para estar com essa criança pequena e formado nos cursos de pedagogia, isto é recente. Isto vem com a LDB. Veja, 96, para cá. Então, nós estamos engatinhando. Consta lá como obrigatório a educação física, habilitado na educação infantil, né? Então, eu penso que vocês têm que fazer essa discussão para que mais profissionais possam vir para a base e lutar por esse espaço. Porque eu não vejo ainda Santa Maria de Itibau, os profissionais da educação física, falando da importância deles aqui, com a criança pequena. Eu ainda não vi ninguém discutindo isso. Sabe que podemos ser espionistas, né? Quem sabe vocês, então, eu acho que a discussão lá tem que ser feita para que vocês possam vir com esta visão, com esta formação, e nós estarmos abrindo espaços para que esse profissional possa também estar atuando para a criança pequena. Há exemplos já da Prefeitura de Vitória, que já faz isso há muito tempo. Não como projeto. Ah, vamos abrir um projeto para...